Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Tão tranquilo, tão suave, tão de boa? Galera, é o seguinte, eu vou estar aqui mostrando pra vocês 10 faces totalmente de graça aqui no Roblox O primeiro dele, como vocês já podem ver, é o Billy 2.0 galera, sim A nova face aqui do Billy acabou de chegar aqui no Roblox e é este tipo de face aqui Não sei ainda se o pacote dele vai estar chegando em breve, então fica ligado aí no canal Porque se chegar, eu vou e gravo pra vocês A primeira face é esse, você compra, tá certo? Eu já comprei todos aqui Galera, por que eu recomendo vocês comprarem? Tem alguns itens de graça, como pacotes e também faces que estão vindo de graça e depois ele está ficando de Roblox, entendeu? Então por isso que eu recomendo vocês que estão comprando logo pra garantir Não deixe pra depois, tá certo? Porque alguns acabam ficando de Roblox O segundo é esta face aqui, ó Vocês podem ver que ele fica assim, é muito top, muito massa O terceiro é esta face aqui, uma face meio bugada e ele fica desse mesmo jeito, ó Muito da hora Esse aqui é a próxima face, uma face de vampiro Olha só que face top, mano Sim, isso aqui é de graça, você pode estar comprando O próximo é este daqui, como vocês podem ver Eu não sei de que tipo de face é esse aqui, mas é como se fosse de uma reação, né? Como vocês podem ver E é muito top, totalmente de graça que você pode estar pegando A próxima face são faces meus estranhas, mas também é de graça Então você pode estar pegando Tem essa face aqui, ó Muito da hora Tem esse outro aqui, muito da hora também Parece de NFT, né, velho? Muito da hora Ok Tem esse outro aqui, é ok Também meio bizarro, faces bem de antros mesmo, né? Mas ok, bem legal Tem esse outro aqui, ó Que parece meio assustador Esse aqui é bom Que dá pra fazer uns avatars legais Usando ele E o último é este daqui Como se fosse de alienígena, né? Tipo, olha o tamanho da cabeça aqui da carteira, velho Isso é louco Enfim, são 10 faces totalmente de graça aqui no catálogo que chegou E você pode estar pegando aí, tá certo? Deixa o like pra foto Você fica ligado Porque com certeza Vai estar chegando muito mais em breve Eu esperei, galera A juntar Porque eu estava postando muito vídeo, beleza? Eu esperei a juntar Como viu, 10 faces Pronto, eu já dou aqui, ó Logo um 10 de uma vez pra vocês Tamo junto E é nóis E os próximos que chegar Se chegar o avatar aqui do Billy Com certeza eu vou estar gravando Então fica ligado aí, tá certo? Então fica ligado, tá certo?